O projeto começou a partir do diagnóstico social que a gente fez na cidade de alumínio. E aí a gente identificou na cidade que, além da cidade não ter uma estrutura de coleta seletiva, ela tinha uma cooperativa de catadores de produtos recicláveis que estava super desorganizada e não conseguia atender as demandas dentro do município. E aí a gente articulou junto com a prefeitura, de forma que eles conseguissem fazer com que a coleta seletiva acontecesse em determinados dias da semana, feita por um caminhão, porque antes estava sendo feita pelas cooperadas, que antes era uma cooperativa só de mulheres. Hoje elas já estão conseguindo um salário mínimo, porque a gente conseguiu articular com a prefeitura a coleta seletiva feita por um caminhão e aí esse caminhão leva esse lixo reciclável para o galpão e elas fazem toda a separação do lixo, dos produtos, e esses produtos elas colocam em venda. Então elas conseguiram aumentar de 8 para 15 toneladas por mês e, consequentemente, o rendimento delas também subiu. A coleta seletiva agora está acontecendo dentro da cidade e os moradores já estão engajados com essa coleta, já sabem os dias que passam, o caminhão. Para o negócio é institucional, porque a CBA está sendo reconhecida como uma empresa que tem validação social e foi surpreendente receber o voto popular, porque foi aí mesmo que eu vi que os funcionários estavam engajados com o projeto e votaram. Então isso foi bastante positivo. É um reconhecimento dentro do grupo e isso acaba botando até a própria unidade num outro nível, sendo visualizada com novos olhares, até pelo conselho, pela família. Isso é super importante. Isso é super importante.